bem vindos a mais um vídeo do canal do licor eu sou Amaury e hoje vou apresentar como fazer um licor de carambola a carambola também conhecida como fruta estrela e fruta da paixão tem sabor e aroma único e com ela hoje vamos fazer o melhor licor de carambola quando os frutos da carambola estão bem maduros e com a cor em amarelo bem destacada é o momento certo para você fazer o licor ela estará bem suculenta e carregada de sabor geralmente eu uso um método tradicional para fazer licores mas esta fruta tem uma característica única por este motivo eu vou usar um método diferente para fazer a maceração porém fácil e rápido eu vou usar seis frutos de carambola vou cortar todos os frutos em fatias de um centímetro em seguida vou colocar em um vidro com capacidade para três litros ele foi esterilizado em água fervendo e é fechado hermeticamente muito bem o próximo passo agora é o mais importante para a melhor qualidade deste licor eu vou esmagar bem os frutos para extrair o máximo de líquido isso vai facilitar a propagação do sabor de carambola na bebida alcoólica você pode usar qualquer método para amassar os frutos o ideal é que fique assim em forma de geléia mas atenção não passe em liquidificador vai ficar amargo muito bem pessoal agora eu vou adicionar sobre os frutos 500 ml de água use água fervida fria ou filtrada em seguida vou colocar 800 gramas de açúcar branco refinado e agora vou colocar um litro de bebida alcoólica este licor eu estou fazendo usando rum porém você poderá usar outras bebidas tradicionais como vodka também pode fazer com gin ou ainda com a tradicional cachaça também conhecida por água ardente muito bem pessoal agora vamos misturar muito bem estes ingredientes para fazer a mistura mágica a mistura da polpa de carambola açúcar água e bebida alcoólica irá formar uma espécie de calda pérola já com todo o sabor de carambola eu vou deixar em período de maceração por apenas 15 dias usando este método 15 dias é suficiente e no final você vai se surpreender com a cor e principalmente com o sabor de carambola que vamos obter lembre-se de uma vez por dia abrir o vidro e mexer com uma colher de pau isso vai aprimorar bastante a mistura de sabor muito bem pessoal em 15 dias eu prometo estar de volta olá pessoal exatamente 15 dias depois eu estou de volta e vejam que o licor de carambola está lindo na verdade ele já está pronto agora só falta filtrar eu vou fazer uma filtragem em duas etapas primeiro vou passar apenas por uma peneira para retirar os frutos em seguida eu vou passar por um filtro duplo sendo um tecido de algodão e sobre ele vou colocar uma peneira fina agora vou deixar escorrer com bastante calma no final removemos os menores resíduos e já está pronto o licor de carambola e agora chegou o melhor momento que é provar o licor de carambola ficou simplesmente delicioso um espetáculo de sabor e temos uma linda cor se você fez este licor seguindo os passos do vídeo com certeza agora você tem um licor perfeito de carambola o total de licor produzido foi dois litros armazene sempre em garrafas de vidro agite antes de beber a validade mínima deste licor é de dois anos não é preciso manter em refrigeração e agora o melhor conselho apreciem com moderação e sabedoria muito bem meus amigos e amigas eu quero agradecer a você que assistiu a este vídeo até o final peço por favor que deixe seu like comente compartilhe e inscreva-se no canal do licor muito obrigado amigos e amigas e aí e aí e aí